Com a presença do Sr. Romero Queiroz e o Sr. Rosado Muta, líderes políticos de nossa região, que muito tem contribuídos para o progresso do nosso município do Vado do Jiquichonha. Foi inaugurado não faz muito tempo, com a presença de várias autoridades, quando o nosso sistema de abastecimento de água, trazendo mais saúde e condições de higiene à nossa população. E esta água, meus amigos, chorra limpa e pura em nossos rádios, sem desembolsar suscetável para a Prefeitura Municipal com referência a esse uso. Está em fase de montagem o nosso novo serviço de televisão, campanha feita por mim e esta comunidade, com participação especial do Sr. Hermir Ferreira e Mário Martins, num custo total de 400 mil cruzados, com participação imediata da Prefeitura Municipal de Joaíba, em mais de 200 mil cruzados, trazendo o melhor sonho, a imagem e a independência do nosso distrito. Antes de solidariedade, a gente vai chamar aqui o Sr. Fidelzinho, nosso povo lagroso, para dizer algumas palavras a vocês. Meus amigos, antes de citarmos os problemas políticos, vou trazer aqui aos meus sinceros agradecimentos, A administração, temos que votar o decisão competente, essa junta de mistradoras que temos há longos tempos em Joaíba, porque o Dr. Márcio tudo fez para a nossa terra e aportou candidatos competentes, para que podemos conservar e lutar mais um dia por vocês. Dr. Márcio, aqui fica os meus sinceros agradecimentos. Eu quero, nesse momento, juntar ao povo do Giru, para agradecer a administração de Márcio Camusso. Porque, muito antes de ouvir, o povo do Giru sabe ver e sentir, e o testemunho, o maior testemunho da nossa administração, são os olhos e o sentimento desse povo bom e amigo do Giru. Nós aprendemos assim, em Joaíba, aprendemos assim com os homens e as mulheres e as crianças do Giru, que é só através da união. Tem, tem o nosso amigo, que se chama de Rosso, e é o filho, Gil, propõe também, já é vereador, propõe defender o distrito, para que a bonança para as crianças. Hoje estamos inaugurando uma fase de esporte e o campo de futebol, e o avanço da modalidade esportiva, como o voleibol. Atenção, nós solicitamos aos senhores proprietários de veículos, que estão acessionados do campo de futebol, para que retirem os veículos, para que passamos na igreja a nossa partida de futebol. Música 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 Obrigado. O que é de verdade? O que é de verdade? O que é de verdade? Depois tirou do homem. Ó o passado, irmão! Ó o passado! 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 Viu aqui pra derrubar! Eu tenho que entregar a rapadura aí! Ó o passado! Ó o passado! Ô Geraldinho, passa a mão na careca! Olha só, dá certo! Tô pra ali! Tô aí! 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 Tô aí, t す centimeter! Aqui, Bernardinho! Tô aí, na glútea! Tô aí! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá